Fala galera, tudo bom com vocês? David Gamer na área e é o seguinte galera, o nosso vídeo de hoje a gente veio aqui para falar tudo sobre um game incrível offline que se assemelha bastante a Dark Souls que é a sua versão, a sua primeira versão infelizmente só saiu para iOS, mas enfim, o game está chegando para Android, já tem beta quase liberada, é lógico que é uma beta fechada, mas já tem beta chegando para a gente poder testar o game no Android enfim, vamos falar exatamente tudo sobre o game, sua semelhança com Dark Souls, o fato de ele ser um game pago, vamos falar sobre valores, sobre essa beta que irá ser liberada desse game enfim, todos os aspectos, notícia, tudo sobre esse game que está chegando para o Android e a gente vai falar um pouquinho sobre ele aqui no canal, beleza? então só deixa o like para fortalecer o vídeo, se inscreva no canal, sem mais delongas, vamos com o nosso vídeo de hoje de Pascal Razer esse ótimo game offline, incrível, com belos gráficos, jogabilidade desafiadora, nós vamos falar aqui hoje no canal Pascal Razer, quando foi anunciado já há um tempo atrás, realmente causou muito alvoroço aos jogadores de plataformas mobile realmente o game veio muito impressionante, desde os aspectos gráficos, da sua jogabilidade, da sua forma desafiadora e é lógico sua semelhança, tanto com Dark Souls, tanto com Witcher, com bastante outros games de console mas é lógico o que ficou visível e rapidamente foi caindo tanto no gosto da crítica e dos jogadores que ficaram loucos para jogar logo foi realmente a sua qualidade, porque não só tinham semelhanças com esses games que eu falei mas sim ele realmente parecia ser um game com uma qualidade incrível principalmente quando saiu o Gameplay, quando o game saiu então para o iOS quando o game saiu finalmente para o iOS, que todas as pessoas puderam ver realmente a qualidade do game aí sim ficou comprovada realmente o trabalho feito no game e é um game que faz muito sucesso, fez muito sucesso e faz nas plataformas do iPhone, para iOS enfim, é um game que é offline, é um game que para você que quer pegar, quer ter um modo história quer poder completar o game até o final, tá aí, é um ótimo game e além de ter uma história bacana, é bem desafiador então ele não é um game casual, não é um game para você chegar, vou brincar esse jogo não, é um game para você se dedicar porque afinal de contas, assim como a saga Souls e nisso ele se assemelha, é a dificuldade do game são chefes realmente bem difíceis de se enfrentar são chefes realmente com HPs altos e as nossas armas também não tiram grandes danos e assim como toda a saga Souls, nós temos que ir upando criar builds de personagens, eu upando com os pontos de habilidade que nós vamos querendo e upar os pontos necessários conforme nós vamos querer criar uma build própria senão nós vamos querer focar em força, em estratégia, em magia, enfim é um game muito completo e além de ser bonito, com ótimos gráficos e ter toda essa ambientação realmente Souls essa ambientação sombria, com gráficos apesar de bonitos, bem sombrios meio que obscuro, trazendo até um tom para terror então realmente ficou muito bem feito a sua gameplay, ela é ótima, como eu falei não adianta só se assemelhar a outros games de console mas também ter qualidade então ele tem uma ótima qualidade de gameplay os chefes, eles são muito semelhantes também aos chefes da saga Souls eles tem os seus ataques pré-definidos onde nós temos que decorar para poder conseguir atacá-los a inteligência artificial, ela é boa todo instante o chefe está tentando nos acertar ele não dá ataques em vão enfim, então a inteligência artificial está muito boa a qualidade, a sensibilidade do game, ela é ótima enfim, então falando dessas coisas ótimas dessas qualidades todas agora vamos falar da parte do preço o game vai vir pago, tá gente? o game não é um game grátis portanto os preços iniciais que a desenvolvedora até então está por aí, isso ainda é rumor, mas por aí está sendo falado que o game de repente está na faixa de R$10 a R$15 lembrando que a sua beta, é isso que eu ia falar a sua beta para Android já vai chegar, tá gente? já vai ser liberado os links para as pessoas que foram sorteadas já foram enviados e elas vão pagar o valor de R$3,99 enfim, e depois quando o game for lançado por completo essas mesmas pessoas que vão fazer esse teste que foram sorteadas para fazer o teste beta para as plataformas de Android vão receber uma atualização completa e aí ainda não se sabe se vai pagar um outro valor em cima disso ou se será o mesmo valor por enquanto é o que nós sabemos em relação a preço é isso mas que sim o game será pago portanto você vai pagar um valor ao game mas você vai ter realmente algo bem completo algo realmente que você vai apenas precisar pegar e jogar tá gente? eu provavelmente deva haver compras dentro do game mas isso provavelmente vai ser bem opcional e aí a carácter de cada um mas assim o game vai vir realmente o game com modo história bem legal com um game bem bacana com um nível de duração alto um game realmente você vai poder ter horas jogando para terminar o game enfim então esse ótimo game aí que foi lançado exclusivamente para iOS está chegando para Android galera então isso é o mais importante a sua beta fechada já foi liberada já vai começar agora a partir acho que os links já foram enviados para as pessoas sorteadas já vão poder baixar e já devem ter pessoas testando o game para Android em breve também eu venho já com a gameplay dessa beta para mostrar aqui para vocês como o game está nas plataformas de Android mas realmente gente o game está perto de chegar aí para Android para todos que esperavam essa maravilha aí está aí então a gente está falando praticamente tudo sobre o game o que o game é preços enfim a sua beta já vai ser liberada aí para Android realmente é um baita game um baita título realmente com níveis de console graficamente também a questão dos aparelhos para rodar mais uma vez eu falo aqui provavelmente ele não vai rodar em todos os aparelhos provavelmente vai precisar de um aparelho mais potente para estar rodando o game de buenas de boa então assim se você tem um aparelho inferior um aparelho intermediário para baixo até mesmo um intermediário comum pode ser que não rode e se rodar pode ser que não tenha um desempenho ideal mas é um game que realmente vai exigir um pouco mais dos aparelhos para rodar liso para você poder ver toda a qualidade do game você vai precisar sim de um aparelho bem potente para você ter toda essa imersão de gráfico de jogabilidade e aí você poder também ter esse entendimento que eu tenho de games para console quando a gente fala níveis de console quando você realmente consegue jogar o game na sua potência máxima nos seus níveis máximos tanto de desempenho quanto de gráfico para você saber exatamente o que eu estou falando sobre níveis de console mas no contexto geral de história com boa história bom enredo o game está simplesmente incrível tá gente e mais uma boa notícia em cima disso tudo aí é que pelo fato do game já ter sido lançado e o game já está rodando para iOS então ele já tem o game pronto enfim provavelmente o game não vai demorar muito para sair oficialmente para Android tá gente após essa beta aí provavelmente o game não vai demorar mais tempo creio eu para poder sair oficialmente para Android tá gente então fiquem ligados aí que esse game já já vai estar saindo oficialmente para Android mesmo você que não pôde participar da beta que não teve acesso a essa chave você vai poder jogar em breve porque o game assim que passar essa beta aí não vai demorar muito para sair marquem isso que eu estou falando então o game não vai demorar muito mais para chegar para Android então fiquem sempre ligados aí que já já esse game vai estar pintando aí e lembrando para você também que se inscreveu no pré-registro para beta mesmo se você receber o link para poder baixar a beta para jogar mesmo se você for ir nos sorteados você também vai ter que pagar por essa chave tá gente não é uma chave gratuita até porque o game não é gratuito então depois você vai receber apenas uma atualização com o game completo tá gente então você também vai ter que pagar por essa chave fiquem sabendo se vocês receberem o e-mail de que vocês foram contemplados para o teste beta do game sabem que vocês vão ter que pagar mas é apenas um valorzinho de R$3,99 beleza gente então galera fiquem ligados aí que mais um baita game aí que saiu exclusivamente para iOS e agora já já vai estar chegando para Android aí beleza gente qualquer uma outra informação sobre esse game a gente traz aqui beleza gente qualquer dúvida também qualquer coisa deixe nos comentários que a gente faz o possível para responder a vocês aí nos comentários beleza gente então fiquem ligados que Pascal Region tá pintando para Android aí em breve galera valeu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje eu sou David Gamer fique com Deus até o próximo vídeo e fui